Geminas TV Online, oferecimento O Unifeg Guaxupé oferece agora o Pronatec Não perca essa oportunidade, faça já seu pré-cadastro e saiba mais sobre os cursos Pelo site pronatecunifeg.com.br Na tarde desta segunda-feira, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Governo O Arthur apresentou o projeto que será feito na Avenida Conde Ribeiro do Vale Cruzamento com a Rua da Aparecida Como que vai ficar este cruzamento? Boa tarde Nós tínhamos feito uma intervenção prévia nesse cruzamento Que pega a Rua Mancini, a Rua da Aparecida com a Conde Ribeiro do Vale Onde foi feita só a marcação de solo E fizemos um trabalho juntamente com a Polícia Militar E foi verificado que a grande dificuldade que tem naquele cruzamento são as conversões Principalmente porque existe um desvio do eixo da Rua Mancini para a Rua da Aparecida Elas têm embocaduras diferentes das duas ruas Então, vendo que essa primeira intervenção nossa não surtiu efeito Nós reunimos o Departamento de Trânsito juntamente com o Departamento de Urbanismo E fizemos um projeto onde vai haver uma obra que vai diminuir o canteiro central da Conde Ribeiro do Vale E a inserção de duas ilhas, onde nós vamos jogar o trânsito da Rua Mancini Diretamente na Rua da Aparecida E as conversões de retorno da Avenida Conde Ribeiro do Vale Vão ser feitas na marginal paralela por dentro dos canteiros centrais Então nós entendemos que com essa intervenção, que eu tenho certeza que o Gemino fará uma apresentação do vídeo desse projeto Nós entendemos juntamente com a Polícia Militar e com o Departamento de Trânsito Que essa intervenção vai ser muito eficiente para tentar normatizar o trânsito naquele cruzamento Como este cruzamento, outros na cidade também apresentam problemas parecidos Também pode futuramente ser desenvolvido um projeto para outros locais na cidade? Sem dúvida nenhuma, essa demanda quando ela aparece para a Prefeitura A gente tenta fazer um trabalho técnico, fazer uma apuração detalhada E uma solução adequada para cada caso Nós estamos aqui à disposição, quem tiver maiores dificuldades com outros cruzamentos também Nós estamos aqui, a discussão está sempre aberta Sempre buscando junto à população a melhor forma de estar podendo fazer um trânsito fluir melhor dentro da cidade Geminas TV Online Oferecimento O Unifeg Guaxupé oferece agora o Pronatec Não perca essa oportunidade Faça já seu pré-cadastro e saiba mais sobre os cursos Pelo site pronatecunifeg.com.br